A diretoria executiva da área da saúde foi criada nessa gestão com o objetivo de unificar toda a área da saúde. Inicialmente foram incluídos o Hospital das Clínicas, o Hospital do Caísme, o Hemocentro, o Gastrocentro, o Secom e a FOP. Posteriormente, incluímos também todos os convênios com a Secretaria Estadual de Saúde, as unidades do Hospital de Sumaré, do Hospital Regional de Piracicaba, que era o novo hospital da Unicamp, localizado em Piracicaba, e sete AMES. O objetivo principal era unificar as ações, tanto internas como externas, administrativas e assistenciais. Um dos principais objetivos é unificar o setor de compras da área de saúde, pois cada unidade tem o seu setor de compras. Foi realizado um projeto com participação de todas as unidades, onde foi montado esse projeto para que seja implantado. Estamos aguardando um momento oportuno para sua implantação. Além disso, está sendo implantado também o prontuário eletrônico da área de saúde, encabeçado pelo Hospital das Clínicas, que comprou esse prontuário, está modificando algumas ações dentro do prontuário, com participação de todas as unidades, com participação importante da reitoria, que está ajudando no seu financiamento. E essa implantação já está ocorrendo com sucesso. Tivemos nesse período a pandemia, a pandemia do Covid-19, que veio sobrecarregar todas as nossas ações dentro da área de saúde. Para combater a pandemia e participar do atendimento na região do estado de São Paulo, nós implantamos inicialmente 63 leitos de UTI Covid, além dos leitos de enfermaria, no Hospital das Clínicas, no Hospital do Caísmo e também com forte participação, nas outras unidades. Implantamos leitos de atendimento também no Hospital Estadual de Sumaré e no Hospital Regional de Piracicaba. Para podermos atender adequadamente com equipamentos de proteção, os chamados EPIs, foi criado um grupo de ações para receber doações com essa finalidade, com participação de todas as unidades, participação da reitoria e uma forte participação da DGA na sua organização. Com isso, pudemos fornecer EPIs suficientes em qualidade para o atendimento desses pacientes, com proteção dos pacientes e também proteção de todos os nossos profissionais da área da saúde. Quero, nesse momento, também enaltecer o papel de todos os profissionais da saúde da Unicamp e não medir esforços na sua dedicação para o atendimento desses pacientes. Com riscos, claro que todos nós sabemos que existem, mas mesmo assim, a forte participação de todos os nossos profissionais da saúde, a quem devemos sempre lembrar.